Olá pessoal, Clássio do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos conhecer mais uma ração da empresa Admax, tá? Vamos conhecer hoje a Origins Clás, sabor carne e frango para cães adultos, tá? Ela não tem corante e nem aromatizante artificial, tá? Tem transgênico, normal aí para a categoria dela. Ela é uma prêmio especial, não é qualificada como uma ração natural. Então o transgênico é normal, tá? Uma capa bonita, bem estampada e uma embalagem espetacular. Muito boa mesmo, digna de uma prêmio especial. Tanto para o lojista que vai se tocar, quanto para quem vai conservar em casa. Uma ração top. Vamos falar então da composição básica dela. Mas antes você vai se inscrever no canal, tocar no sininho, deixar o like para não esquecer, tá bom? Você não paga para se inscrever no canal. E ajuda a gente, que todo produto que a gente traz aqui para você estar conhecendo, a gente paga por ele, tá? Vamos então para a composição básica. Farinha de carne e ossos bovina. Nota 4. Se fosse farinha de carne e bovina, seria nota 7, tá? Farinha de vísceras de ave. Aí já é muito bom. Nota 10. Minho moído, farelo de trigo, farelo de soja, óleo de aves, muito bom. Nota 10. Hidrolisado de fígado de aves e miúdo de suínos. Nota 10. Polpa desidratada de beterraba. Nota 10. Vai ajudar na função intestinal do animal. Linhaça, maçã desidratada, vegetais desidratados, tais como cenoura e espinafre, tá? Pareia de celular de levedura, muito bom. Extrato de yuca. E aí vem vitaminas e minerais, tá? Ferro, zinco, manganês. Muito bom. Um mix de proteína aqui, bom. Bom mesmo, legal, tá? Vamos partir agora então para o nível de garantia dela. Proteína, 22% dessa proteína boa, tá? Extrato etéreo, 9%. Aqui como é uma prêmia especial, deveria ser um pouco mais, tá? Extrato etéreo. Matéria fibrosa, 4%. O ideal seria uns 3,5%, tá? Então essa é a parte aí de garantia dela. Vamos então para os plus, que ela tem alguns plus. Já já você vai conhecer o grão dela. Espera um pouquinho aí. Plus, ômega 3, ômega 6, biotina e zinco quelatado. Aí é muito bom, tá? Para manutenção de pele e pelo. Show de bola. Muito bom mesmo. Prebióticos, fibra e extrato de uca, que vão combinar aí na parte do intestino do animal. Muito bom. Vitaminas e selênio quelatado e antioxidantes, que ajudam aí a combater os radicais. Esses são os plus dela. Uma ração boa, tá? Energia metabolizável. Não tem. A Admax não coloca energia metabolizável na informação das rações dela. O que que isso faz a gente suspeitar? Faz a gente suspeitar que é uma energia metabolizável baixa, tá? Que não vai ser aquela ração forte, que sustenta o cão. Porque se fosse uma energia muito boa, eu acredito que ela colocaria, né? Além do que a Admax peca, pessoal. No sentido de informação. Ela enche a capa traseira da ração dela de boberada, boberada, tá? E ao invés de colocar o principal aqui, que é o nível de garantia e a formulação básica do produto. Na capa traseira, em letras maiores, não. Ela coloca em letra minúscula nas laterais. Isso aí gera outra suspeita na gente, né? Por quê? O cliente pega e pensa. Mas por que que a principal informação dela, ela coloca em letras miúdas nas laterais e não coloca em letra grande na traseira pra gente ver, né? E não fornece também a energia metabolizável do produto. Quando é assim, a gente desconfia. Apenas desconfia que é baixo, né? Tem transgênico, normal pra categoria, não é qualificada como ração natural, tá? 15 quilos dela, em torno de 140 reais, mais ou menos, tá? O que vai fazer o quilo dela custar na saca 9 reais e 33 centavos. É um bom preço pra uma ração boa, prêmio especial. Vamos conhecer o grão dela agora. Lembrando aí que ela é livre de corante e aromatizantes, tá? O cheiro é bom, muito bom o cheiro. O grão é bonito, bem acabado, tá? Não tem grão quebradiço. O grão é uniforme, tá? O grão é assim. Dá uma olhada aí, ó. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, toca no sininho e deixa o like, tá bom? Um grãozinho aí. Apesar aí de 9% de extrato etérico de gordura, ela tem uma... Ela deixa uma certa oleosidade na mão, sim, tá? Ó, dá uma olhada aí mais pertinho. Pessoal, então tá aí. Origens class, cães adultos. Aqui é pra média e grande, tá? Pequeno, forte e mini não vai comer, não. O grão é um grão mediano, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu!